E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal pra vocês. E olha só, acaba de chegar mais informações sobre a ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró e Cavalo de Aço, que morreu em um acidente grave em Aracaju. A ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró, Elisa Clívia, de 37 anos, e o namorado dela, o baterista Sérgio Ramos, morreram ontem à tarde, num acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio que viajava. A colisão aconteceu entre as ruas Aruá e Maruim, no centro de Aracaju. O casal estava se deslocando para a TV Atalaia, afiliada da Recuém Sergipe, para dar uma entrevista no programa Tolerância Zero. No último post, em sua conta no Instagram, a cantora contou que já tinha chegado em Aracaju. Cheguei, Aracaju, já estou aqui na arroba TV Aripê, com o querido arroba Nivaldo Candido. Daqui a pouco, no ar, no programa, hashtag Segurança em Alerta. Em seguida, hashtag Rádio Ilha FM TV Atalaia. Rádio, hashtag FM Sergipe. Boa tarde, diz ela em uma publicação compartilhada por Elisa Clívia. De acordo com testemunhas, o carro onde estavam as vítimas teria invadido a rua Preferencial, colidindo com o ônibus de transporte coletivo. O produtor da cantora, Jailson Souza, diz que cinco pessoas estavam no carro no momento do acidente. Três deles foram removidos para o Hospital de Urgência de Sergipe, ou Uzi, com ferimentos leves. Elisa nasceu em Livramento da Paraíba e ficou conhecida quando atuou na banda Cavaleiros do Forró e depois Cavalo de Aço. Atualmente, ela fazia uma carreira solo em que comemorava 20 anos de carreira. Elisa se apresentaria hoje, à noite, numa casa de show na Avenida Hermes Fontes, em Aracaju, que estava promovendo a fespa Arraia Vip. As imagens do acidente que matou a ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró, é via fama ao minuto. Olha aí, galerinha, mais uma informação importante. Se você curte e fica bem atualizado, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo de última hora. Eu sou o Washington Lisboa e mais informações temos aqui embaixo, na descrição do vídeo, juntamente com nossas redes sociais. Se inscrevam nelas. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau.